O seu cabelo está detonado? Está com as pontas ressecadas e precisando de cuidados especiais? Então você está no lugar certo! Hoje você vai aprender a fazer uma receita que vai ajudar a recuperar o seu cabelo danificado. Para essa hidratação, você vai precisar de 2 colheres de sopa de abacate passados na peneira, ou seja, 2 colheres de abacate peneirado. Uma medida de uma tampinha de glicerina diluída em 5 tampinhas de água filtrada. Uma colher de sopa de óleo de coco e uma colher de sobremesa de mel. Adicione o óleo de coco. A ordem da mistura não importa, tá? Então, faça como quiser. Essa receita vai ficar bem aguada. Essa receita, ela rende bastante. Então, pode ser usada em cabelos compridos, ou então dividida para ser utilizada em mais de uma vez. E aí E aí Para passar a mistura no cabelo, é necessário que o cabelo esteja limpo. Então, lembre-se de lavar o cabelo com o shampoo da sua preferência, ok? O shampoo que eu usei é este aqui da Joico, de uma linha de tratamento chamada K-Pak, que ajuda também a recuperar os danos do cabelo. Depois do cabelo lavado, eu retirei a umidade com um tecido 100% algodão e já apliquei a mistura por ele todo. A mistura estava bem líquida, então eu deixei o cabelo totalmente embebido a ponto de ficar pingando. Depois, eu coloquei uma touca plástica e uma touca metalizada por cima, deixando agir por 15 minutos. É normal que essa mistura pingue, ok? Então, não se preocupe, use um lencinho, prenda na cabeça, que vai ajudar a segurar o que for escorrendo, ok? Depois do tempo de ação, dos 15 minutos com a touca metalizada, eu enxaguei completamente o cabelo e apliquei este produto aqui. Este produto é um produto da linha da Joico, da mesma linha do shampoo, que ajuda a selar a cutícula do cabelo. Isso é muito interessante, gente. Tem algo que eu quero falar pra vocês. Muitas vezes a gente ouve falar em selagem, tratamento que vai selar as cutículas e a gente não se dá conta de que isso vai selar a cutícula do nosso cabelo da forma como ele estiver. Ou seja, se o seu cabelo não estiver hidratado e você selar a cutícula, você vai selar a cutícula, o cabelo vai ficar com brilho, vai ficar bonito, mas ele pode não estar hidratado. Então, a melhor forma de você selar a cutícula do seu cabelo é você hidratá-lo antes. E tenham muito cuidado quando forem fazer selagem nos cabeleireiros, ok? Tem muitos aí que usam produtos batizados e acabam alisando os cabelos. Ainda sobre a selagem, o bom de selar o cabelo é que o cabelo fica mais protegido contra danos externos. Claro que você não vai fazer uma selagem e se enfiar numa piscina cheia de cloro. Claro que o cabelo vai estar mais protegido do que se não tivesse feito a selagem, certo? Mas o que eu digo é que esse procedimento, esse tratamento, ele ajuda a proteger o cabelo dos danos externos. Depois do selante de cutículas, eu usei este produto da mesma linha, que é um condicionador, certo? Depois de enxaguar o condicionador, eu usei esse finalizador da Keune, que é um novo produtinho no mercado, tá? A Keune lançou uma linha completíssima para cabelos cacheados, que se chama Keratin Curl. E esse daqui é um creme de definição. Embora a embalagem pareça muito com uma embalagem de mousse, ela é um creme que sai aqui, ok? E depois eu falo com mais detalhes sobre este produto no blog. E esse é o resultado nos meus cabelos. Meu cabelo ficou com brilho, não pesou, por mais que a gente pense, nossa, o abacate vai pesar o cabelo, hein? No meu caso, não pesou, como vocês podem ver aqui na imagem. Ele está com super brilho, está com os cachos definidos e soltos. E isso é o que eu mais gosto no meu cabelo, porque além de movimento, ele permanece com brilho e definido. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa super dica. E se vocês gostaram, deem um like e compartilhem com as suas amigas, com as pessoas que com certeza precisam de uma hidronutrição. Um super beijo e até a próxima, gente. Tchau!